Novo da manhã Pois eu espero Pois eu espero Portivo caminhar Portivo caminhar Tu és a direção Tu és a direção Oh, 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 oh Onde o teu coração me agradece a ele Tudo pode Tudo pode Mas eu vou perder esse medo Teu amor Jamais Me resta Sempre a desistir Novo da manhã Novo da manhã A esperança A tua vida Já não vem Abre os teus braços assim Abre os teus braços Oh, 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 oh Preparado pra mim Eu sou o cara Deve ser o cara Eu sou o cara Com o cara A índice A Amém. 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 Abraça sim. Jesus. Então abraça. Eis-me aqui. Abraça Ele. Abraça Ele. Jesus. Eis-me aqui. Amém. Eu não sei o que é, eu não sei o que é É só isso que eu me aguento Te darüber que o Ephesim é eu chapéu és am still Se canada é eu Eu quero amar tipo Eu tenho Amém.